Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do nosso dia e a novidade que chegou aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês. Tô mega feliz. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, compartilhar esse canal com uma amiga, um amigo, tá? Comentar, deixar o seu like, tá bom? Então bora pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero muito pedir pra vocês irem lá no canal do Léo e se inscrever. Sim, o Léo criou um canal, porque ele vai estar postando as receitinhas dele lá. E ele já postou uma receita pra vocês ontem, que é de bolinho de tapioca com queijo, com apenas três ingredientes, gente. Fica uma delícia! É muito bom e muito fácil de fazer. Ele explicou tudo pra vocês no vídeo e o vídeo ficou muito divertido, como sempre o Léo, ele tem esse lado divertido dele. E vai ser esse o diferencial do canal dele. Ele vai ter receita simples, que dá pra você fazer aí na sua casa, com poucos ingredientes. Até de receita simples, até receita de mais complexas, que nem ele vai saber e vai estar aprendendo a fazer com vocês. Então vai ser mega engraçado, vocês já sabem, né, o jeito dele. Eu vou estar deixando o link do canal dele aqui na descrição. É só você vir aqui embaixo, clicar e se inscrever no canal dele pra não perder nenhum vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ele vai postar receitinha duas vezes na semana pra vocês, tá bom? Então vão lá, se inscrevam, deixa bastante like, que ele tá muito empolgado pra postar pra vocês. Sério, ele tá muito, muito empolgado mesmo. Então, por favor, se inscrevam lá no canal dele, que eu tenho certeza que vocês vão amar as receitinhas, tá bom? Então, gente, como vocês devem ter visto aí na descrição do vídeo... Na descrição não, na miniatura do vídeo, a nossa novidade chegou. E é uma TV, gente, a gente queria muito comprar uma TV, porque a TV que tinha aqui no nosso quarto, que era a TV que a gente tinha, ela é antiga, muito, muito antiga. O Léo tá trocando a fraldinha da TomTom. Ela é muito, muito antiga. Minha mãe usou ela, ela tem mais de 10 anos. Minha mãe usou ela, minha mãe já comprou ela usada, detalhe. Minha mãe usou ela, depois ela me deu. Nossa, ela já viajou muito de outra cidade pra cá. Enfim, trouxemos ela no ônibus. Então, só agora ela começou a dar uns defeitos. Ela começou... Epa! Ela começou a dar umas listrinhas na tela. E o som dela tá horrível. Horrível, não dá pra ouvir nada. Porque tá muito baixo. Ou então, quando aumenta, o som estoura. Começa a dar um estouro. Então, somente agora conseguimos comprar uma TV nova. E com a ajuda da minha mãe também, a gente conseguiu comprar essa TV. E por que compramos essa TV, gente? Porque ela estava numa promoção muito boa. Muito boa mesmo. O preço dela estava muito bom. E daí, a gente conseguiu comprar essa TV. A gente nunca compra nada caro, sabe? Nunca compramos nada caro. Então, a gente queria dar, pelo menos, esse luxo uma vez na vida. De comprar uma coisa boa mesmo. E que a gente queria muito. Então, a gente conseguiu. Agradeço muito, muito, muito a Deus. Minha mãe por ter ajudado, né? E a vocês também. E é isso. Então, a gente comprou a nossa TV. Eu vou mostrar pra vocês, mas não vai ser agora. Eu vou mostrar no final do vídeo. Porque senão vocês vão ver a TV e não vai querer mais assistir a gente. Não, daqui a pouco eu mostro pra vocês a TV. Que eu vou ligar ela. Ah, e tem outra coisa. A gente comprou um móvel também. Só que o reczinho, ele é meio retrô. Ele é uma gracinha. Só que ele não chegou ainda, porque é transportadora diferente. Aí, ele chegou primeiro a TV. Aí, eu tô deixando aqui no quarto, por enquanto, em cima da cômoda. E... Mas, eu quero muito que ele chegue pra eu colocar, ajeitar a sala. E eu vou fazer vídeo pra vocês, arrumando a sala do jeito que a gente quer. E colocando a televisão no lugar. Enfim, mostrar tudo, tá? Então, no final desse vídeo, eu vou estar fazendo pra vocês um unboxing da TV. Mostrando tudo que vem nela. Mostrando como ela é melhor. E também falando o valor dela pra vocês, tá bom? Vou falar tudo, explicar tudo direitinho. Olha quem tá aqui. Minha, bebê. Ah, tom, tom, gente. Ih, não tá dando pra ver, mamãe. Não tá dando, mamãe. Agora deu pra ver, mamãe. Acabei de explodar. E eu tô enzoadinha, mamãe. Fiz muito totôzinho. Já fiz o meu totô matinal. Tá? Já fiz o meu totôzinho matinal. É. E eu vou dar mais uma abuela. Porque ela tá enzoadinha ainda. A porcelinha nova dela, gente. Ah, é. Olha a porcelinha, mamãe. Que a titia viu. A titia me deu uma porcelinha linda. Olha. Oh, meu Deus. Leo tá fazendo cafezinho. Dá oi, amor. Fala pros pessoas se inscreverem no seu canal. Manda uma mensagem. Lá no meu canal, eu tô com 700 inscritos, hein. Ele tá todo feliz, gente. Que ele já tá com 700 inscritos. Vamos chegar a mil, né, amor? Isso aí. Tom Tom tá mamando. Eu tô mamando, mamãe. Tá mamando. O que ela mais gosta de fazer, né, gente. Leonardo vai arrumar a cozinha. Tá toda suja. Toda desarrumada. E eu vou arrumar aqui o quarto. E eu ainda tenho que fazer um challenge pro Instagram. Que é com a Antônia. Vai ser bem legal. Fica em julho lá que vai sair. Vai ser com várias meninas. Tá? Então eu vou arrumar aqui o quartinho. E hoje, gente, o tempo tá tão feio. Olha. Não sei se vai chover. Ainda não choveu. Aqui dentro de casa até aqui tá calor, assim. Não tá frio, sabe? Mas o tempo tá feio. Então agora vamos arrumar essa cama, ó. Quando eu estalar o dedo, a cama vai tá arrumada. É arrumada. Um, dois, três e já. Prontinho, viu? Não passe de mágica. Dei uma ajeitadinha aqui na cama. Troquei a roupa de cama, né. Vou arrumar agora aqui o bercinho da Antônia. Que tá bem bagunçadinho também. Passe de mágica também, ó. Prontinho. Não mudou quase nada, não. Só dobrei a cobertinha. Coloquei aqui. A almofada eu deixo ali. Porque se ela dormir, depois, daqui a pouco, eu coloco ela ali. Ela tá aqui acordada na sala. Vendo o Léo arrumando a cozinha. Tá aqui. Já vou fazer um inbox aqui da TV pra vocês. Falar tudo certinho dela. Mostrar um pouquinho. E falar quanto foi. Que eu já vou editar esse vídeo e postar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, como a TV ainda tá aqui no quarto. E aqui não tem cortina, então vai ficar claridade nela. Não vai dar pra ver tanto. Mas então, vamos lá. Um, dois, três e... Tcharam! Essa é a nossa nova TV. O Léo tava aqui jogando. A claridade tá batendo nela, mas vou tentar mostrar ela aqui. Por enquanto, ela está aqui em cima, mas ela vai ficar na sala, tá? Ela não vai ficar aqui. Então, vamos começar. Ela é aquela borda infinita, onde a borda dela é bem fininha, tá vendo? Dá uma impressão que ela pega toda... Não tem borda, né? E daí, ela é assim, ó. Ela é bem fininha na lateral, tá vendo? Aí, ela tem aqui, aonde conecta, né? É a HDMI, que é aqui embaixo. Nessa parte aqui de baixo, conecta os HDMI. Aí, aqui tem entradas, né? Aqui tem umas piaradas aí, ignora. Ela é de 58 polegadas, tá? Da marca Filco. Essa marca aqui. Esse aqui é o controle dela, ó. Aí, aqui já tem a opção de Netflix, Globoplay, Prime Video e YouTube, tá vendo? Aí, o controle dela é assim. Aqui tá assim, porque o Léo tava jogando aqui. É, tá. A TV, ela tem essas coisinhas aqui, ó. Double, Dolby, áudio, 4K, Wi-Fi, né? Pega. Ela é HD, 4K. Que é ultra HD, na verdade, aqui, ó. O som dela é ótimo. É muito alto, gente. O som dela é muito bom mesmo. E parece som de cinema, assim. É muito bom. É por causa desse Dolby Áudio. É, é por causa do Dolby Áudio. E, assim, é incrível o som dela. É incrível mesmo. Ela é enorme. É porque no vídeo não parece tão grande. Mas é muito, muito, muito grande, gente. Assim, é surreal de tão grande. Olha, é muito, muito grande. E ela, gente... É... Tem várias coisas, né? Tem todos esses aplicativos nela pra você acessar, né? E entre várias outras coisas. Ó, tem Facebook, Yahoo. Fora que ela tem aqui as entradas USB. Tem essas entradas aqui. Vários HDMI, tá vendo? E o melhor também é que ela tem um aplicativo, né, amor? Dentro dela é um aplicativo, não. Tipo uma loja que tem como baixar aplicativos. Aí você pode ir baixando o aplicativo que você quer. Tá vendo? Aí tem vários aplicativos ali. Que é até joguinho. Então, agora vamos para preços. Ela é uma TV da Filco, como eu já falei. É uma marca muito boa. É... A gente pegou... Teve a sorte de pegar ela numa promoção muito boa. Que a gente comprou ela por R$ 1.999. Uma TV desse tamanho. Ultra HD 4K. É... Que tem várias coisas. Entrega grátis, tá? E... Enorme. E foi R$ 1.999. E... O que a gente... Como que a gente comprou? A gente comprou em 12 vezes sem juros. Aí ficou 12 vezes de cento e pouco, né? E daí... É... Eu comprei um reczinho junto. E o rec e a TV deu parcela de R$ 188,00. Pra gente, por mês. Pra vocês verem. Pra vocês verem que não é impossível. Tipo assim... É... Claro que tem que ter um cartão com limite. Eu usei o cartão da minha mãe. Ela ajudou a gente, emprestou o cartão. De uma TV em um rec, eu acho que não é muita coisa, sabe? É... Você vendo assim... Que é uma TV gigante. Que é uma TV que vai durar bastante pra gente. Tem que durar. A outra que era bem antiga, durou bastante. Então, essa tem que durar também. E é isso, né? É... Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É... Eu gosto muito de estar falando preço pra vocês. E falando as coisas. Porque muita gente pede, né? E é sempre quando eu vejo vídeos assim. Eu quero saber o preço e tal. Eu comprei ela nas Casas Bahia, tá? Comprei online, né? E a gente comprou ela no preço muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Compartilhar esse canal com algum amigo. E comentar aí o que vocês acharam, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.